Olá pessoal, eu, Sensei Gabriche, aqui é o Guinho, né? Estou convidando você a vir treinar comigo, tá bom? Essa aula foi elaborada pela professora Michele e pelo professor Gabriche Júnior, certo Júnior? Sim! Isso, e me escolheram para fazer aqui a aula, não sei, viu? Eu acho que deve ser por causa da idade, estou chegando lá. Esse vídeo aqui é especialmente para os nossos amigos que têm um pouquinho mais de idade, ou seja, um pouquinho mais de idade do que eu, né? Pouquinho, não é muito não. O pessoal está pedindo aí vídeos para que possam praticar em casa, né? Já que a academia está fechada, está parada, nesse período que nós estamos passando de quarentena, Então, algumas ideias para poder estar treinando. E principalmente aí a Dona Cida, né? A Dona Cida tem um probleminha de braço, algumas dificuldades, então nós vamos mostrar algumas opções de treinamento, tá bem? Mas você pode treinar também em casa. Qualquer pessoa deve treinar e principalmente aí o pessoal aí que está com um pouquinho mais de idade, tá bom? Deve estar praticando. São exercícios simples, com coisas que a gente tem aqui dentro de casa mesmo, tá bom? Vamos começar com o aquecimento? Vamos lá? Relaxa o corpo um pouquinho, entrelaça os dedos e alonga. Espreguiça aí para frente. Mais um pequeno alongamento da coluna, para cima, esticando bem o braço. Relaxa. Se você conseguir, abaixa também e deixa alongar os posteriores da perna. Não precisa ser muito, só para alongar aqui os posteriores, só que toma cuidado com o equilíbrio, né? Mantenha um pouquinho esse alongamento. Sobe devagar. Isso. Agora, vamos passar para o pescoço, para cima, para baixo. Agora, para o lado, você olha para um lado e o outro, alongando toda essa musculatura do pescoço, trapézio, né? Depois, para o lado. Já tem até outros estralinhos aqui, né? Gira o pescoço, sempre com o olho aberto. Não precisa ser completo o giro, só metade do giro. Isso. Aí, relaxa. Você pode fazer mais vezes. Eu estou fazendo menos vezes aqui, que é só demonstração, tá bem? Giro dos ombros. Para trás. Para frente. Passa isso várias vezes. Pode ser com o ombro só, né? Fazendo esse movimento. Do outro lado. A movimentação do não tô nem aí. Levanta bem o braço. Relaxa. Isso. Pode ser feito com o braço também, assim, girando um de cada vez, ó. Você vai, gira para trás. Gira para frente. Ok? Repita o exercício dos dois lados. Alongamento do braço. Olha bem. Você passa o braço aqui. Pega por trás e puxa. Dá uma olhadinha ao contrário. Aí, para o outro lado. Passa o braço na frente do corpo. Puxa. E relaxa. Aí, você pode fazer um alongamento do antebraço e do pulso, né? Você vai pegar aqui o braço e puxar. Aí, você vai falar para ele. Mas, professor, isso eu já sei fazer. Isso. Muito bom. Ainda bem que você sabe fazer. Mas, não adianta só saber. Tem que fazer. Este é o segredo. Se você fizer diariamente, você vai ter benefícios. Tá bem? Aí, para baixo. Isso. Repita com o outro braço. Isso aqui é muito comum. As pessoas falam assim. Ah, eu já fiz isso na fisioterapia. Eu já fiz esses exercícios. É, bem... É bom prestar o tempo no verbo aí, né? Eu fiz, eu fazia. Mas, será que está fazendo? É, esse que é importante. Né? Pega aqueles exercícios que você já conhece, que você fazia, que fazia bem. E continua aplicando. Tá bom? Tem um outro exercício. Esse é mais difícil um pouquinho. Você vira o braço assim. Com o dedinho para cima. Pega, alonga. Para o outro lado. Aí, relaxa um pouquinho. Dê sempre uns 20 a 30 segundos para cada movimento. Tá bom? Ó, entrelaça os dedos. Gira o punho. O outro lado é mais difícil. Ó, mas tenta. Tá bem? Aí, relaxa um pouquinho. São muitos exercícios, a gente vai passar alguma coisa. Depois a gente volta fazendo outra aula. Tá bom? Giro da cintura devagar para aquecer as articulações dos quadris. Um lado e o outro. Bom, vou pegar um material, tá? Volto já. Com um bastão, um cabo de passura que você tiver na sua casa, você pode utilizar o aquecimento também. É um exercício muito bom que é o bom dia. Bom dia. E a dorsal, tá? Você pega aqui dos lados, passa atrás da cabeça, não apoia no pescoço, tá? Apoia mais embaixo. Aqui. Segura aberto com a coluna reta. E a perna pode ser reta também. Se quiser flexionar um pouquinho, não tem importância. Você vai descer um pouco. Não exagere no exercício, tá? Se você consegue descer um pouquinho mais, você desce. Isso. Aí a dona Cida já vai olhar para mim e falar eu não consigo fazer, né? Essa movimentação, essa amplitude da articulação do ombro, às vezes é difícil. Tem uma variação muito boa que é essa por trás aqui, ó. Você segura aqui com as mãos nessa posição aqui e faça o exercício também, tá? Não vai ser por isso que você não vai fazer o exercício. Pelo lateralmente, tá bom? Cuidado para não dobrar a coluna, fazer só esse movimento. Tenta alongar e descer um pouquinho mais o posterior de um coxa. Tá bem? Essa é uma variação muito boa também. Vamos ter os torçais, tá bom? Aqui agora nós vamos fazer um trabalho para as panturrilhas, utilizando o bastão também. Segurando o bastão, você vai subir na ponta do pé, tá? Vai subir, desceu devagar. Sobe, segura e desce. Segura, desce. Faz umas dez vezes, depois você vai fazer mais curtas, tá? Vou fazer aqui de costas para você ver. Sobe e desce. Mas às vezes o bastão pode causar algum desequilíbrio, né? Que nem os agachamentos, né? Que nem nessa posição aqui. O agachamento também é muito bom. Mas não é todo mundo que consegue fazer. Então aí nós temos um outro aparelho. Aparelho sofisticadíssimo. Muito difícil de encontrar. Caríssimo. Apresentar para vocês aqui sofisticadíssima cadeira, né? Aqui dá para fazer muito exercício, tá bom? Com mais segurança, apoia e vamos nós. Ponta do pé, panturrilha, né? Trabalhar o posterior de coxa também, né? Você pode fazer com o bíceps femoral, né? Atrás da coxa. Vai. Desce devagar. Vai. Puxa. São excelentes exercícios. Principalmente se você tiver uma caneleira, né? Colocar uma caneleira vai aumentar também. Se você tiver, se você conseguir. Tá bom? Então esse exercício com a cadeira é muito interessante. Agora nós vamos passar para outro exercício aqui. Para as pernas também. Se você tiver um sofá alto como o meu aqui, até dá para fazer, né? Toca e sobe. Toca e sobe. Mas se for muito baixo, pode bem. Encosta a cadeira, tá? Tem que encostar. Senão fica perigoso o exercício. É bom também que tenha alguma alguma pessoa junto para dar uma segurança. Né? Aqui, na frente. De volta. Está mais alto. Está mais fácil de fazer. Se tiver muito cansado, quiser sentar um pouquinho, pode. não tem problema. Subiu. Procura fazer a articulação bem encaixadinha, tá? Não vai jogar para frente que aí você não consegue sentar. Põe o quadril para trás. Faz repetições. Faz dez. Descansa. Né? Se tiver alguém para ajudar, melhor. Se não tiver costa a cadeirinha, dá para fazer. Bom? Outro exercício muito bom também para a perna quadríceps. Senta certinho, segura e faz um pouco. É, você estica e eleva a perna fazendo a contração. Dá uma seguradinha. Desce e sobe. pode fazer unilateral como pode fazer com as duas pernas. Aqui é mais difícil por causa do equilíbrio. Tá? Engole a barriguinha. Olha para frente. se tiver uma boa programação na televisão pode até assistir. Alongando. Agora dá para otimizar esse exercício. Tá? O uso de uma caneleira. Se você tiver, vou pegar aqui para você ver. Essa caneleira é um pouco pesada. Tem três quilos, acredito eu. se tiver uma caneleira menor, um quilo é até melhor. Pode ser utilizada nas duas pernas ou em uma única. Isso aqui vai otimizar muito o treinamento. Alonga. Isso. Extensão. Extensão. Se tiver as duas pernas vão te fazer juntas. Um excelente trabalho de fortalecimento do quadríceps. Você vai ver que aquelas dores de perna, do quadril, das costas vão todas desaparecer. É só praticar. Bom? Como eu disse, são ideias para que você esteja treinando. Faça séries, faça dez, descanse. Pelo menos três séries cada uma desses exercícios. Tá bom? Mas tem mais, né? Principalmente a dona Cida que pediu para mim exercício para ombros, braços. Vou passar uma série agora, dona Cida. Aguenta aí. Vamos dar ênfase nesses ombros. Já deu para notar que dá para fazer, né? só que a dona Cida tem dificuldade em segurar, né? Então, ela provavelmente não conseguiria. Como esse vídeo é geral e também para ela vou dar algumas opções de treinamento também nesse sentido. Você vê que sentado aqui você faz elevação de ombro, né? Principalmente mais encostado com muita segurança e é um exercício muito bem feito. Bom? Olha para frente, ó. A elevação. Pode fazer unilateral como com os dois pacotes aqui. É ideal que os dois tenham o mesmo peso. Bom? Vamos para o próximo? Uma segunda opção, né? seriam as latas. Só que as latas também tem tamanho para pegar aqui, né? Então, aqui para quem tem dificuldade em segurar colocar um saquinho que dá para segurar com todos os dedos aqui. Olha para você ver como é com o exercício também, né? Também tem a mesma amplitude. Olha bem unilateral que eu estou com uma só mas utiliza duas. Ó, não tem problema. Leva e volta a séries de 10 a 20 repetições. No caso de estar com problema em um braço passa uma a mais duas a mais naquele que está precisando. Dá para fazer boas cabíceps. Olha aqui, ó. A opção muito boa e fácil. Certo? Barreguinha encaixadinha bonitinho coluninha reta olha para frente fazendo o trabalho de bíceps certo? Então, olha bem já temos a elevação lateral e temos o trabalho do bíceps vamos continuar o treino de ombro agora? Vamos voltar ao bastão olha bem elevação do bastão leva até o máximo que der se der sobe se não vai até onde está, hein? Elevação bom de duas a três séries de 10 repetições a próxima é leva bem a frente traga até o peitoral com bastante amplitude 10 vezes vou usar três de 10 eleva a remada alta também aqui é muito bom você pode estar elevando o ombro bem encaixadinho né? limita a fazer esse movimento tá? isso aqui é outra coisa é rosca é rosca martelo rosca inversa né? esse é uma elevação do ombro bem? movimento de pulso com vários lados pra cima e pra baixo com a bolinha apertando soltando ou mesmo somente com a mão estica bem puxa estica puxa vai estar fortalecendo e alongando toda essa musculatura se você estiver próximo à parede coloca a mão chega próximo e vai andando vai andando vai subindo veja até onde você consegue subir tá? com o braço que tá machucado aí você vem descendo e sobe novamente vai subindo certo? passa com o outro braço também e assim por diante bom tem muitos exercícios né? não dá pra gente passar tudo num treinamento mas o nosso objetivo aqui está incentivando você a se exercitar bom aqui não importa a ordem eu fui comecei com os braços se você precisa mais trabalhar os ombros pegue esses exercícios de ombros pratiquem você vai ver como vai melhorar tá bem? agora é a hora de manter bem a saúde cuidar da alimentação tomar muito líquido e praticar atividades físicas não vamos falar em exercícios esporte não atividades pra manter assim uma boa saúde bom? um grande abraço a todos vocês aí fiquem com Deus e até o próximo treinamento tchau tchau